Bom dia a todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene de entrega de medalha tiradente em caráter pós-mortem ao senhor Emiliano Augusto Cavalcante de Abuquerque, o nosso querido Di Cavalcante, um dos maiores artistas do movimento modernista da década de 1920. Quero saudar e agradecer a presença da senhora Elisabeth Di Cavalcante Veiga, filha do nosso homenageado, e também o Jorge Getúlio Veiga, filho. Por favor, fique aqui conosco, Jorge. Saudar o nosso Zé Roberto, nosso amigo, presidente da FUNARG, saudar o Douglas Fazolato aqui presente. E peço aqui para que a gente possa ficar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. FUNARG. 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 O Vino e Pirancas 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 Continuou a produzir suas ilustrações e, logo após, aconteceu a sua primeira exposição de pintura. As obras de Di Cavalcanti dessa mostra contavam com traços impressionistas, simbolistas e expressionistas. Foi nessa época que conheceu outras importantes personalidades do modernismo brasileiro, os intelectuais Mário e Oswald de Andrade. Em 1922, abraçando questões importantes e valorizando a enfervescência do movimento de vanguarda, idealizou e organizou a Semana da Arte Moderna, onde expôs 11 pinturas. No ano seguinte, partiu para a Europa, tendo conhecido figuras emblemáticas da história da arte mundial, como Pablo Picasso e Henri Matisse, artistas que influenciaram seu estilo. Em 1926, já de volta ao Brasil, elaborou seus primeiros painéis que apresentavam influências cubistas e barrocas, cujas temáticas envolveram o tropicalismo tupiniquim e suas festas populares. O apogeu da carreira de Di Cavalcanti aconteceu na década de 50. Nesse período, a originalidade e a singularidade de suas obras chamaram a atenção pela criatividade, elevada qualidade técnica e traços únicos. A relevância de Di Cavalcanti e sua obra e suas obras é incontestável, o que pode ser comprovado pela valorização de suas telas, que são disputadas até hoje por leilões do Brasil e do mundo. A arte e a cultura expressam a história de um país e de seu povo. Por isso, aproveito a oportunidade para reafirmar nosso repúdio aos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes, quando vândalos extremistas destruíram inúmeras históricas obras de arte, parte delas difíceis de serem recuperadas. E uma delas é justamente a pintura amulata do nosso Di Cavalcanti, que sofreu sete rasgos numa ação criminosa. Mas os responsáveis estão sendo investigados e certamente serão punidos por seus atos. Para não me alongar muito, finalizo esta minha fala, enfatizando o quanto nos sentimos felizes e gratificados em poder homenagear este grande brasileiro que nos orgulha a todos. Di Cavalcanti estará sempre entre nós, através de seu múltiplo talento e de sua arte. Parabéns ao nosso mestre Di Cavalcanti. Muito obrigado. Convido para uma breve saudação o nosso Douglas Fazolato, coordenador de museus da FUNARG. Bom dia. Eu cumprimento o presidente da LERJ, cumprimentando também a todos os funcionários dessa casa, ao presidente da FUNARG, a quem eu cumprimento toda a nossa dedicada equipe na FUNARG. E, especialmente, eu tenho lembrado, reforçado a Elizabeth Di Cavalcanti Veiga, que tem honrado, trabalhado cotidianamente para que Di Cavalcanti jamais seja esquecido, para que ele seja lembrado pelo seu trabalho fundamental para a arte brasileira. Então, para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, entendemos que o Rio de Janeiro deve valorizar a atuação de Emiliano Augusto de Albuquerque Melo, o Di Cavalcanti. Carioca de nascimento e de origem materna, participou ativamente como idealizador, organizador, expositor e autor do cartaz e do catálogo do evento. Embora haja discussões sobre a repercussão do evento e de ser o marco original do modernismo brasileiro, Di Cavalcanti está, indiscutivelmente, entre as principais referências e fundadoras do movimento. Ele contribuiu decisivamente para a afirmação do modernismo brasileiro. E é justo que assim seja, homenageado pelo amor pela cidade que nasceu e escolheu para viver e morrer, destacando-as em suas obras pelas paisagens, pelas festas e a diversidade dos seus habitantes. Diversidade extra que não é retórica visual e não é vontade de se apropriar. Até mesmo porque recebeu críticas na imprensa de uma capital que sonhava ser uma Paris tropical. Parte de seus princípios são legados familiares ou de convivência, por exemplo, do avô materno, Emiliano de Rosa Sena, que defendeu a causa republicana afirmativamente no império. Ou, diz José do Patrocínio, casado com sua tia materna, de quem legou os ideais de liberdade de um país justo e livre. Algumas instituições têm esse entendimento da importância e da necessidade de celebração do homenageado como motivo desta solenidade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pela qual cumprimentamos o presidente desta Casa, o excelentíssimo deputado André Siciliano, também pela atuaria do projeto. Coroando, entre diversas iniciativas, dentre elas, as reproduções das obras de Dica Volcante na coleção Banerge, que, no momento, estão circulando pelo Brasil. Inicialmente, Rio, Niterói, atualmente Belo Horizonte, depois Brasília, valorizando o que o Rio constituiu em sua cultura e relevância. E outra iniciativa pela Funarge foi o restauro dos primeiros murais modernistas de Dica Volcante no Teatro João Caetano. Então, parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns à Dica Volcante. Muito obrigado. Com a palavra, José Roberto de Forra, presidente da Funarge, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia, Elisabeth, Jorge, Emiliano, para mim é importantíssimo estar aqui falando e falando para todo mundo. Primeiro que é pouca gente, fica mais fácil. E, segundo, é uma constatação, na verdade. Quando surgiu, na verdade, a oportunidade de a gente poder homenagear alguém em função da semana de 22. Foi no ano passado, 100 anos. Não existia outra pessoa mais importante que a gente pudesse falar do que um carioca responsável pela Semana de Arte Moderna de São Paulo. Para mim, isso é o máximo. Porque, primeiro, é um carioca. E o paulista vai ficar lá, de olho gordo, imaginando o que ele podia ter feito. Bom, então, tudo isso surgiu e a gente sente nas obras. Na verdade, a gente sente isso. Ele era carioca, sim, carioca de alma, não era só de nascimento. As obras deles refletem o que é a cidade do Rio de Janeiro, o que é o estado do Rio de Janeiro. A alegria, e essa alegria que precisa voltar, a alegria que a gente precisa retornar, que a gente precisa trazer de volta. Então, na verdade, deu tudo certo. quando a gente colocou a coleção Banerjna para ser exposta, que há 23 anos ela estava guardada. Quando a gente iniciou o restauro dos murais do João Caetano, que há 70 anos ninguém olhava aquilo de forma decente. Então, tudo isso, na verdade, eu acredito, é o de Cavalcante apontando para a gente. É ele que determinou isso. Não foi a gente que fez. Foi uma oportunidade, tudo bem, antes teve a sensibilidade de escutar, mas é o nosso carioca que veio dizer para a gente, olha aí, o que é que vocês têm, o que é que tem aí, o que é que a gente pode mostrar. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter podido fazer isso. e eu pude fazer isso por causa da ajuda de muita gente. Não foi só a Elisabete. A Elisabete, a primeira vez que eu conheci, nós fomos lá no João Caetano olhar os murais. Eu falei, Elisabete, a gente vai fazer alguma coisa aqui quando a gente puder. Mas quem ajudou e ajudou muito foi o André, porque foi ele que possibilitou que a gente fizesse. Foi ele que empurrou a gente, tanto para colocar a coleção Banerjnaú quanto o restauro do Dica Valcante lá no João Caetano. Portanto, é uma homenagem muito mais do que devida, eu não tenho a menor dúvida disso, mas é um olhar e um olhar que o André teve para esse reconhecimento. Na verdade, a gente está botando os pingos nos is. É um dos artistas, eu acho que o artista mais importante do país. Está aí para mostrar para a gente o que é a alegria e de que maneira que a gente tem que se expor, que é dessa maneira que ele colocou nas suas telas. Então, muito obrigado a todo mundo e cá para nós, obrigado, Elizabeth, por ter permitido que a gente pudesse fazer o que a gente fez. Obrigado, e obrigado, André, por ter empurrado a gente. Obrigado a você. Estão conosco também a Maria Lúcia, que é a nossa diretora da nossa Casa da Democracia. Nós vamos estar inaugurando no antigo Palácio Tiradentes, a Casa da Democracia, um projeto muito bonito em parceria com a FGV, com a UF, e sendo conduzido pela Maria. Estão conosco também Patrícia Schaptener, cunhada de Elizabeth de Cavalcante, Hermano Barbosa, cunhado de Elizabeth de Cavalcante, Juliane Monteiro, museólogo da FUNARG, Érica Madeira, museólogo da FUNARG, Francisco Alves, assistente administrativo da FUNARG, Beatriz, Beatriz Santa Maria, convidada. Então, chegou o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por este Parlamento ao pintor, desenhista, ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista, poeta de Cavalcante, representado neste momento por sua filha, Elizabeth de Cavalcante Veiga. Obrigada. 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 Obrigado. Eu agradeço a André Ceciliano, presidente da LERJ, ao José Roberto, presidente da Funarte, ao Douglas Fazolato, coordenador dos museus da Funarte, e que, de uma certa forma, nada disso poderia acontecer se não fossem eles. Eu trabalho há 20 anos, 21 anos, vai ser maioridade agora, com a obra do meu pai, o pintor de Cavalcante, não só as imagens, mas também texto, porque, como foi enfatizado aqui, o de Cavalcante também foi escritor, jornalista e poeta. E que poeta! A vida dele era toda permeada de amor. Era uma pessoa, tinha altos e baixos, era felicíssimo, depois deprimidíssimo, e eu acredito que ficava assim deprimido. Quando ele tinha o desafio do branco. O Mallarmé tinha o desafio da folha branca, quando ele ia fazer seus poemas. E de Cavalcante tinha o desafio do branco, da composição, como fazer aquela obra específica. Enquanto ele equacionava isso mentalmente, ele se isolava, depois, assim, rapidinho, ele sentava na cadeira, e com o carvão, ou então com um pincel sujo de tinta, ele desenhava e preenchia a tela, assim, rapidamente. Depois que ele dava essa solução pictórica, então ele se tornava o de Cavalcante alegre, quando ele estava trabalhando tinha uma cadeira, assim, para trás do cavalete, para ele ficar prosando, porque meu pai era um grande contador de histórias. Ele, assim, ele galvanizava para si todas as atenções pela inteligência e pela generosidade. Ele não queria nada para si, a não ser seus livros. O resto tudo, se alguém elogiava, tirava, não é para você. Como foi dito aqui, meu pai, ele nasceu em São Cristóvão. É por isso que muitas das suas telas têm os velhos casarinhos, nasceu em São Cristóvão. E, nesse lar, era um lar, assim, em que priorizava o intelecto. E, ainda mais, assim, também tinha a vivência do negro dentro da família, porque o José do Patrocínio casou com uma tia dele loira, de olhos azuis, e tiveram um filho chamado José do Patrocínio, filho genial, louco, genial, e que foi padrinho do meu pai. Então, desde cedo, o papai conviveu com o negro. Não sei se eu falo negro ou preto, ainda estou em dúvida, não é? Mas, e, assim, essa convivência foi tão forte que nasceu no Carnaval, e que também ele, os intelectuais, os músicos, o papai adorava música, também ele tinha aprendido piano, e o compositor favorito dele era Chopin. Então, ele retratava o negro, e, devido à música, ele foi um dos que assistiram o nascimento do samba, porque ele era muito amigo do Pixinguinha, ator maravilhoso, carinhoso, que todo mundo conhece. Não podia ser, porque meu pai também era muito carinhoso, muito amoroso. E o primeiro samba foi, em 1916, chamado pelo telefone. Então, com essa vivência, o meu pai começou como ilustrador de revistas, depois virou caricaturista, extremamente mordaz, e desenhista, pintor, escritor, poeta e outras coisitas mais. Eu acredito que, assim, uma coisa que não estudam, e que eu acho muito importante, é o de Cavalcante desenhista, porque a base da pintura dele é o desenho. E ele era um exímio desenhista, ele não conseguia ficar parada com a mão direita. Aliás, ele era um bidestro, às vezes preenchia o campo com a mão esquerda. E essa maestria do desenho pode ser constatada, até pelo público, na coleção de 564 desenhos que o papai doou para o antigo Museu de Arte Moderna de São Paulo, que depois foi para o MAC, que pertence à USP, e agora está na USP. E eu vou dar uma notícia maravilhosa aqui, que esses desenhos eu vou ajudar a datá-los, a classificá-los, porque está uma barafunda tremenda, e meu pai foi chamado para fazer isso. E, pois, a data que vinha na cabeça dele, nunca o de Cavalcante ia ter a disciplina de ficar com o desenho dele datando. Não ia, isso não existe. E o papai, o papai, ele era uma pessoa extremamente anárquico, porque ele prezava, além dos seus livros, uma coisa chamada liberdade. Ele nunca quis ser patronizado por ninguém, ele quis sempre ser livre. Bom, o jovem de Cavalcante, ele entrou na faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro e foi para São Paulo, e estava para se formar, e tinha caído o que se chama na esbórnia, caído na esbórnia, e tinha uma prova de banca, e ele não tinha estudado nada. Aí ele foi para essa banca, fizeram as perguntas para ele, e ele brilhantemente respondeu a todos e nota máxima. Aí ele chegou à conclusão que ele não estava aprendendo nada lá, que ele ia aprender muito mais nos bares, muito mais com os boêmios, muito mais com seus amigos do que ficar naquele lugar poerento. Aliás, tem uma coisa, vocês vão adorar escutar, isso é louco isso. O meu pai, como foi a São Paulo, ele era considerado um bom menino, um bom menino, magrinho, com chapéu de paleta. E o pai do Oswald de Andrade ficou encantado, porque a gente estudava na minha faculdade, ficou encantado com aquele menino de tão boas maneiras, de tão culto, e pediu para tomar conta, sabe de quem? Do Oswald de Andrade. E os dois fizeram tudo o que tinham que fazer e mais alguma coisa. Quem lê um pouquinho sobre o Oswald fica, ai, meu Deus do céu. Então, aí lá em São Paulo, tem três cidades importantes na vida do de Cavalcante. Uma é São Paulo, o Rio de Janeiro nasceu, é importante nesse momento. A segunda é São Paulo, porque ele, em São Paulo, conheceu intelectuais importantíssimos que o influenciaram muito. Primeiro, ele teve a chance de conhecer o Brasil, o olhar do Brasil, porque, na casa do Paulo Prado, o Capistriano de Abreu, que foi o primeiro historiador, ele, como que, pegou o papai debaixo das asas e começou a explicar, e o Paulo Prado também fez o primeiro livro chamado Retrato do Brasil. E, lá, na casa do Paulo Prado, a dona Marinette, que era a mulher do Paulo Prado, tinha vindo da França e disse que tinha havido uma grande semana em Dovilha. O papai, ele disse que tinha que fazer alguma coisa, porque já havia a pressão dos intelectuais de mudar o marasmo intelectual do Rio. Do Rio, não, de São Paulo. O Rio não tinha que mudar nada. É o que o Rui de Castro fala. Ele já era moderno. Quem não era moderno era São Paulo. E o papai, com a irreverência dele, ele sugeriu a Semana de Arte Moderna para dar um pontapé na pança dos burgueses. Então, ele pegou, fez a semana. Eu acredito que meu pai não tenha mentido, porque ele não ia mentir para mim, dizer que fez uma coisa que não fez. E ele fez a Semana de Medidois, que está sendo comemorada até o dia 18 de fevereiro ainda. Nós estamos ainda na comemoração. Eu agradeço muito a esse trio que eu mencionei, porque São Paulo se esqueceu do de Cavalcante, a não ser uma das homenagens das quais eu participei, mas não com aquela garra de dizer esse é meu filho de Leto. Não houve isso. E eu estava triste, mas eu não posso, como filha, chegar, vamos fazer isso. A pessoa não recebe. Normalmente, a ideia tem que vir do órgão até a mim. E aí o papai foi para São Paulo, ele conheceu todos esses intelectuais que o influenciaram muito, não vou nominá-los, porque seria interminável, mas ele ficou decepcionado com a Semana de 22. Por quê? Porque a Semana de 22 não teve um cunho social. Ele ficou tão deprimido, ele conseguiu um cargo no Correio da Manhã através do Paulo Bitancur e foi para Paris. Mas, assim, Paris, para ele, não foi tão diferente, porque o princípio do século, o final do século XIX, o princípio do século XX, o Rio de Janeiro era francês. Você pegava aqueles casarões todos, que lindo, que pena, que foram abaixo, na Avenida Central, era uma Paris. mas, para o meu pai, Paris foi importante, eu vou ler aqui uma coisinha, eu prometo que não vai ser longo, é que o papai fala assim, Paris pôs uma marca na minha inteligência, foi como criar em mim uma nova natureza, e meu amor à Europa transformou meu amor à vida em amor a tudo que é civilizado. E, como civilizado, comecei a conhecer a minha terra. Quando voltei de minha primeira viagem à Europa, senti plenamente a força lírica do Rio de Janeiro, e verifiquei que desta magia iria viver a vida inteira. Então, assim, o papai, quando volta, isso também aconteceu comigo. Quando a gente volta para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma luz que nos arrebata. Antes de ir para Paris, a pintura do meu pai era triste, tanto que ele era chamado de penumbrista. E, quando ele voltou, de repente, a cor surge e domina o desenho. Mas eu falo, a pintura é uma coisa, o desenho é outra. de cabalcante precisa separar isso. E ele veio para o Rio de Janeiro e a sua produção mudou completamente. A cor invadiu as telas, uma exuberância enorme. E ele continuou no Rio de Janeiro e, como ele amava essas três cidades, Rio, São Paulo e Paris, ele fazia esse triângulo, que não era das Bermudas, fazia esse triângulo, assim, com muita frequência. Papai ia para Paris, assim, todo ano, de uma a duas vezes. Ele, além de pintor, é importante frisar que o de cabalcante era um intelectual e um homem eminentemente político. E, dentro disso tudo, ele era muito engraçado, muito engraçado. Tanto que o Vinícius de Moraes falou que o de cabalcante é o antídoto contra o mau humor. porque todo mundo ria muito do meu pai. Bom, aí o papai ficou nesse triângulo, nunca deixou o Rio de Janeiro, ele não conseguia se afastar do Rio de Janeiro, parece que o Rio de Janeiro tinha um imã. E, no final, o papai diz sobre... Eu queria falar uma coisa tão bonita que ele fala do lirismo, não é? A imaginação é tudo para o artista. Tira da areia da praia o brilho dos diamantes para o colar das musas. Dá vida às coisas mortas. Minha salvação é o poder lírico que me domina, é descobrir nas coisas mais inexpressivas às flores violentas da árvore da criação. As pessoas perguntam assim por que o pai-pai pintava tanto mulher. E ele, assim, não tinha a presença masculina quando ele era pico-rucho. Ele ficou órfão com 17 anos, mas ele era muito engraçadinho, de um cabelinho assim, todo enroladinho em caixinhos e usava camisolão. E ele escreve que ele era passado de mão em mão como se fosse um em um. E a mulher é muito importante para ele. E, sendo brasileiro, ele descobriu, hoje é proibido falar, mas eu vou falar, descobriu a mulata. a mulata que é nem branca nem preta. A mulata é a mulata, hoje em dia, a morena, e que ela tem uma sensualidade, ela tem uma pele, mas isso dela, não é que ela queira ser sensual, é dela. E o papai também pintou, às vezes, um nu, mas tem, assim, o olhar da retratada é de uma languidez, de uma nostalgia, que, se você for analisar a obra, é impossível não se emocionar. Pelo menos a mim. Eu, assim, eu calculo que o papai produziu mais ou menos nove mil obras. Ah, todo mundo diz, oi, nove mil obras, assim, não, não, não. Assim, tem desenhos pequeninos, tem obras grandes, de um mural como teatro de cultura artística, que é a 42 metros, mais nove mil. E, dentro dessas nove mil, eu já recuperei a imagem, seja em alta, seja em baixa definição, mais ou menos umas seis mil obras. E eu também quero prestar aqui uma homenagem à minha mãe. Minha mãe era inglesa, e ela ficou, estava, assim, no fim da vida, mamãe estava, assim, muito triste, porque ela falou, assim, tiraram o de cavalcante, não falam mais sobre o de cavalcante. E eu, em 2006, eu virei para minha mãe e disse assim, mamãe, não se preocupe, eu vou colocar o de cavalcante de novo na ribalta. O papai, no final da vida, falava que me enterre sem pompas, mas com dignidade, mereço um palmo de terra nesta cidade que amo tanto. Eu, como filha, eu digo, papai, você merece muito mais, você merece o respeito, a admiração, e o amor pela pessoa e pelo artista que você foi e continua sendo. Pelo artista que você é, por este dom de beleza que você deixou em legado à sua cidade do Rio de Janeiro, que você deixou a todos aqueles que são reverenciadores e amantes de sua arte, esta sua arte tão cantante e exaltante das paisagens e dos tipos humanos brasileiros. Muito obrigada. finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao nosso grande artista de Cavalcante, homenageado de hoje. Tenham todos uma ótima tarde. Muito, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.